Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um recurso do CSS3, o standard, que são as variáveis CSS. Essas variáveis têm uma importância muito grande, tanto é que passamos a usar uma variedade de pré-processadores CSS para substituir essa utilização. Quando não existia no padrão, ainda continuamos usando, temos esses pré-processadores, mas um pré-processador significa uma etapa adicional para interpretar. Por que a gente precisa de variáveis? Digamos que a gente tem uma cor interessante que a gente quer usar em vários elementos, A gente, nem sempre essa cor está disponível na forma de um nome, eu teria que usar a cerquilha com as componentes RGB da cor, com duas ou três dígitos para cada componente, e repetir, reproduzir isso aí em cada local onde essa cor fosse selecionada. Então, isso não é nada bom, além de, se eu tiver que alterar essa cor, eu tenho que sair alterando em todos os locais onde elas estão definidas. Então, ela está definida, né? Então, vamos prosseguir aqui, e vamos ver o que é que o padrão nos traz. Para declarar uma variável, existe uma pseudo-classe chamada root, dois pontos root, que foi criada especificamente para isso, que é se eu quiser usar essa definição globalmente. Se não, eu posso colocar essa definição dentro de qualquer elemento ou classe que eu esteja definindo, e toda a propagação cascade dessa classe vai funcionar também com essa propriedade. Como é essa variável? A variável deve sempre começar com dois tracinhos, como está aqui na segunda linha, menos, menos, cor. E aqui uma cor, uma cor meio avermelhada, não é? O RGB, o R, F, C, o G e o B são zeros. Então, sempre ela tem que ser iniciada por esses dois tracinhos. E aqui, eu estou, mais abaixo, eu estou utilizando ela nos parágrafos. O parágrafo P, eu vou dizer a cor, a cor do fonte, não é do texto, vai ser var, função var, com menos, menos, cor. Isso é uma função do CSS. Então, eu estou utilizando o menos, menos, cor, que é a variável que eu acabei de definir, é substituindo esse valor. Se eu tiver vários outros elementos com essa mesma cor, eu vou dizer var, menos, menos, cor, em outros locais. A mesma coisa funciona para outras propriedades. Na verdade, qualquer propriedade CSS pode ser atribuída a uma variável. Então, inclusive com os PX, se for um tamanho, ou com EM, ou qualquer coisa assim, então a gente tem que ter cuidado, sempre ele retorna o texto. Esse var retorna o texto associado a essa variável. Bom, prosseguindo aqui, vamos logo ao nosso exemplo. Nosso exemplo vai ter um HTML bem simples, está aqui a folha de estilo embutido nele, variáveis CSS, é o título, né? E começando na linha 8, está aqui o root, eu botei aqui uma largura, W, chamei de W, porque não estou usando essa variável em nenhum outro lugar, 50 pixels. Veja que eu estou colocando a unidade PX, eu poderia colocar 50 e adicionar o PX no final, na substituição, mas não vou discutir isso agora. Vamos colocar do jeito que a gente usa mais. A posição X do meu elemento, 10 e Y, 10 também, e o fundo vermelho, que eu quero mudar. O meu elemento vai ser uma divizinha retangular, 50 por 50 PX. Eu coloquei variável aqui para mostrar como eu faria essa substituição, mas eu não vou modificar essa largura, vai ficar sempre 50 aí. É só para vocês verem que funciona. Eu poderia colocar var menos menos W também na linha 16. Na verdade eu pensava em usar ela na largura, por isso que eu botei W. terminei usando na altura, na linha 17, mas pode ser usada nos dois lugares. O fundo da tela eu quero com aquela cor vermelha, BG. Que esse fundo aí é só do elemento com a classe motor, certo? É um quadradinho que eu vou colocar. A posição dele é pós-x, pós-y, da esquerda e no topo, tá? E terminou o meu estilo. Agora vamos ver o meu HTML propriamente dito. Eu vou colocar um select aqui para escolher a cor. Então vai ter red, blue, green, vermelho, azul, verde, yellow e cinza. Eu botei um cinza 4, 4, 4. Eu poderia ter colocado gray aí, eu quis mostrar que qualquer coisa funciona. Bom, na linha 36 tem o meu quadradinho que eu vou mover ele ao longo da tela. Então vamos ver como é que eu faço isso no script, que é o próximo slide. Então, na linha 39 eu tenho aqui root, é o documento, elemento. Então isso aqui é o meu root. E coloquei aqui nele esperar por um mouse movie, um evento mouse movie. Então toda vez que vier um mouse movie ele vai fazer isso. Vai receber EV, que é o evento, e vai pegar. Qual é o W? Eu pego o computed style, documento, documento elemento, propriedade, menos W. Peguei aquele W lá. Que se lembrem, não está, está com a unidade, PX adicionada. Depois eu, no root estilo, eu estou setando a propriedade do X e o Y. Agora vamos um de cada vez. O X eu estou colocando o evento, a posição do mouse, mais PX, porque ele está só numérico lá, sem o PX. E aqui na posição Y, ele está já com o PX. Então eu estou colocando isso mais o PX, menos o W, que já tem o PX. Ou seja, eu vou fazer essa conta usando o calc. Feito isso, isso vai funcionar também igualmente, porque ele vai somar dois PX. Entendido? É só para ilustrar que eu posso fazer cálculos. Então essa função calc também existe no CSS. E eu estou só introduzindo ela aqui. Eu quis complicar aqui para mostrar como funcionar. Se não quisesse, eu colocaria igual a linha 44, aí o ponteiro ficaria na posição de cima, no vértice superior. Mas eu quero colocar ele abaixo, logo abaixo. Então eu estou dando um deslocamento da largura, da altura do elemento. Então, na linha 49, eu estou pegando a cor e colocando um event list para a change. Toda vez que eu trocar lá o meu select, ele vai dizer, olha, o BG mudou de valor, que é o CEL valor. Certo? O CEL é o BG cor. É o select. Bom, gente, isso termina a nossa parte teórica de descrição aqui do HTML com CSS com estilo, não é com o script. Então vamos ver isso funcionando e depois visitar algumas páginas interessantes. Então primeiro isso funcionando. Vejam que o quadradinho vai seguindo, sempre vai seguindo o cursor do mouse. Onde ele estiver, o quadradinho vai estar junto com na quina de baixo, não lá em cima, porque eu adicionei a altura dele. Bom, aqui tem documentação sobre essas variáveis. Está aqui no MDN, que é um site já conhecido e é interessante, eu aconselho vocês a lerem, é o Firefox, a contribuição do Firefox. Além dessa contribuição do Firefox, que é bem extensa, tem exemplos, tem substituindo a variável. É mais para vocês se acostumarem mais com essas variáveis. Então, como acontece com variáveis inválidas, você pode dar um var e depois do valor vírgula e colocar um valor default, que eu não falei nisso para não complicar. Aqui está a mesma contribuição dada pelo Google Chrome. Então é semelhante ao MDN, mas é na visão do Google Chrome, da Google. Que é esse site aqui, que é interessante também, dá uma lida, é bom a gente conhecer dos dois lados. Eu não coloquei nada do Oracle, mas poderia também vocês procurarem isso no Oracle. Aqui ele está fazendo as contas com calc, parecido com o que eu fiz, só que ele está multiplicando, está colocando o gap numérico e multiplicando por um PX. Ou seja, também funciona, o calc é uma função muito interessante para a gente. Aqui tem alguns artigos, primeiro artigo aqui, porque usar CSS e VAR, a gente poderia ficar usando o SAIS, mas tem a etapa de pré-processamento. Então é bom evitar ela. E aqui tem um livro, um livretozinho associado a ele, um monte de coisas sobre CSS, inclusive sobre as variáveis. Especialmente sobre as variáveis. Então está aqui como você resolve as variáveis. Tem muito mais detalhes do que a gente falou aqui. Eu aconselho vocês a darem uma lida nesse artigo em particular, do Free Code Camp. É um artigo muito interessante e importante. Então está aqui, tem exemplos, tem temas, etc. Estou dando uma varrida rápida só para vocês darem uma olhada. É um artigo extenso esse. Aqui tem um artigo mais resumido. Se vocês quiserem aprender em 5 minutos como funciona CSS e VAR, esse artigo aqui é indicado. Além do nosso vídeo, logicamente, vocês estão assistindo agora o nosso vídeo. Então esse artigo é um bom complemento para o nosso vídeo. Se quiserem ter só uma ideia. Aí está as variáveis funcionando para deslocar cada elemento onde eu passo por cima. E outras coisas mais aí. Tem switch. Não vou me dedicar muito a isso. Aqui tem um resumo. Se vocês quiserem um lugar bem resumido. Então um cheat sheet, uma cola, qual a diferença para processadores variáveis, o size, essencialmente é o que se usa mais em relação às variáveis CSS. Aqui como criar temas. Temas é você mudar muita coisa de uma vez, as cores de tudo, a cores das letras e as cores da... Então ele mostra aqui como mudar, que essencialmente é fazer isso com mais de uma variável. Então a gente já tem uma ideia de como fazer. E como não poderia deixar de ser, eu vou mostrar para vocês também um artigo do SitePoint. Eu aprecio muito, acho as contribuições dele muito boas. Então também é bom dar uma lida nesse artigo aí. Todos esses artigos estão na descrição do vídeo, do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando aí no botão inscreva-se e ativando o sininho para receber notificações quando outros vídeos estiverem disponíveis. Muito obrigado e até a próxima.